Oi gente, tudo bem com vocês, começando mais um vlog por aqui, um lugar bem bonito, diferente, vlog com a mamãe Hoje eu vou sair pra resolver minhas coisas e é claro gente, hoje vai ter curso, vai ter congresso E eu vou mostrar meu romance comigo pra vocês, eu tô aqui na correria, mas eu parei esse tempinho aqui maravilhoso pra estar com a minha mãe E mostrar um pouquinho assim da minha correria de sábado pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo E se você gostar, já deixa aqui o like, se você quiser, se você quiser Bom gente, primeiramente eu fui com a minha mãe levar as encomendas de bolo dela, porque ela faz bolo Então a gente já foi lá fazer as entregas pros nossos clientes Depois que a gente fez as entregas, eu já fui resolver minhas coisinhas e bora lá começar pra vocês Então logo de início, já fui lá na papelaria porque eu precisava comprar o refil pra colocar na minha caneta e eu vou mostrar tudo pra vocês Oi, tudo bem? Eu preciso de um refil pra minha caneta Eu acho que é aqui, quando eu mandei mensagem, seria pra essa aqui Vocês tem o refil? Só que esse daqui, ele é o que instala aqui na sua caneta Então você vai ter que fazer, por exemplo, se você quiser a preta, tira essa tampinha e põe a sua, amarelinha Só esse daqui que nunca pode jogar fora Porque se não, se você põe essa daqui, ela não vai encaixar certinho na caneta Você quer que já troca? Sim, eu me estima em casa, depois eu coloquei de volta, vai perder Aí vocês vendem mais refil ou é... É débito Depois eu fui nessa lojinha aí pra ver quanto tava o creme, gente Só que tava muito caro Só o creme escala tava 10 reais E os cremes dessa online tava muito caro Além do preço que eu sempre costumo comprar numa outra lojinha pequenininha aqui perto Oi, tudo bem? Gente, eu nunca acho de maracujá Nunca tenho de maracujá Ah, achei Ah, eu achei É, tá tudo bem Ô mãe Vem aqui, mãe Não sei se na lojinha que eu sempre vou é mais... Como a lojinha é de creme já era logo de início, né Aí perto, então a gente vai passar primeiro numa sorveteria Não era uma sorveteria, né Era uma... Era um lugarzinho assim de bebidas urbanas, né Então eu vendia bebidas quentes e bebidas de lápis Então tipo assim, de chocolate quente, açaí, sorvete, shake Várias, várias coisas muito legais e muito boas E super recomendo pra vocês Oi, tudo bem? E... Vamos aí Bem refrescante Eu não passo mal Pra hoje vocês tem algum, né Em sugestão ou não, assim Porque de segunda a sexta tem Só de segunda a sexta, né Ah, então vamos tomar Vem uma aqui, mãe Enquanto eu escolhi O que ela ia tomar Eu já vou mostrar pra vocês O cantinho todo É muito aconchegante, gente É muito gostoso Eles vendem Alguns acessórios Algumas coisas personalizadas Como camisa Como boné É... Sabe? Esses copos de café Que é a coisa mais linda, gente É muito aconchegante O atendimento é top Muito legal Então eu vou querer ele com banana Leite em pó Esse de R$21,90 que é o M? É o M Pode ser esse Não, já vai cair aqui, tá Gente, chegou o meu Chegou o da mamãe também A mamãe pediu suco De açaí Só que é bem Bem grosso E o meu pediu Açaí normalzinho mesmo Depois disso, gente A gente já foi E também tava açaí E o açaí tava muito bom Muito bom mesmo Só o suco Que minha mãe não gostou muito Porque tava um pouquinho ralo Porque ela nunca tinha tomado suco, né E ela é um pouco assim Com essas coisas Um pouco mais exóticas E a gente ficou lá conversando E aí eu fui, né Sempre Como sempre Pra gente experimentar o suco E eu não gostei muito não, gente Confesso pra vocês Mas o açaí tava muito bom E eu também tinha um pouquinho Pra minha mãe experimentar Porque ela nem queria E eu fiquei insistindo, insistindo Até que ela pegou E aí foi muito bom Conversei com a minha mãe E é tão bom ter esse momento Junto com ela Pra conversar Pra ter um momento de mãe e filha A gente sempre faz isso, gente Sempre mesmo Os cremes ficam pra fora Promoção Promoção Adoro promoção Mas Calma aí Esse aqui tá em promoção Promoção De regra, promoção Cada um Sempre que eu tô vendo Tá em promoçãozinho Esse aqui Gente, bora ver os cremes Vai ser barato Agora vamos ver os valores Os valores Lá tava 30 Aqui tá mais barato Ah, tava 35 Um desses Então vamos levar Meu Deus, 30 reais em creme Ai, coração partido Uau Botox Uma de uma cestinha Eu vou pegar esse aqui, ó Esse aqui eu vou pegar Com cabelos crebradiços Liberado pra 2A, B, C Esse aqui eu preciso Gente, comprei meus cremes Depois eu mostro o valor pra vocês Gente, aí eu pago mais barato E compro mais cremes A gente comprei a capinha nova Essa aqui é antiga Essa aqui é nova Olha, gente E aí como eu achei ela muito basiquinha Falei Ah, moço, não tem nada Pra colocar nela, né Assim Aí tinha pingente Ele falou Ah, moço, tem pingente Aí eu coloquei, gente Tentei pegar uma cor que combinasse melhor É, eu fiquei um pouco indecisa assim Porque tinha tanto pingente Achei que não ficou legal Mas eu logo, logo vou acostumar Ficou bem bonitinha E ela bem de suede aqui, sabe Protege bem, gente Gente, deu 120 Todas essas coisas Eu vou começar a usar esse aqui Porque meu cabelo tá precisando mesmo Vai ser teste, gente Que eu vou estar testando aqui Com vocês no canal Comprei esse aqui também Que é o meu queridinho Vocês sabem que eu não deixo isso aqui Por nada E comprei uma máscara de tratamento Bem nutritiva de abacate Pra nutrir esse cabelo E foi isso, gente 120 Essas coisas 33 21 19 22 21 Deu tudo isso Peguei Vou trocar aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Então ela Na verdade é assim Tem que ir Puxando aqui pra cima Tirar esse negócio aqui É Nada é puxando, né, gente Tudo tem uma dica Mãe, onde você deixou isso, mãe? Ah, esse aqui, gente Eu tiro esse E ponho o meu Porque Você tem uma caneta igual essa Assim E acabou a tinta E você vai e joga fora Não joga fora, gente Porque Vem de refil E aí você pode Tá usando Pra Reutilizar depois Aí sempre vem o nominho Escrito Se você consegue ver, ó Rosquear Faz tempo Que eu tinha comprado ela E aí acabou a tinta Como eu uso bastante No trabalho Caneta Não tá pegando Vai ser porque minha mão tá suada Na verdade é preta, gente Uh, meu Deus Essa aqui que é azul Essa aqui é a camiseta Que a gente vai usar Ah, expansão Se vocês já ouviram falar É Pela camisa Vocês já sabem De que dia que eu uso Então Mas eu me espero Até vocês descobrirem Quem descobrir É só falar aí Vou com essa saia de tule Vou com essa sandália Linda, gente Que eu comprei A única coisa que é nova aqui É só a sandália Tá muito linda E Vou colocar o relógio Vou ir com o cintinho branco Pra deixar aqui nela Né A capinha que eu comprei E é isso, gente É só fazer o cabelo A hidratação Eu vou usar esse óleo de Óleo de amêndoas Aqui com vocês Eu vou também usar a máscara E vou usar também, gente Nescau Pra baixar o volume Porque hoje eu quero o cabelo sem volume Porque Vou pular Vou orar bastante Né Dá glória Então o cabelo vai ficar do jeito Então eu quero ele super definidinho Gente, coloquei só essa colherzinha aqui De rescalde Pra mim dá super certo Fazer com o rescalde Muito certo E eu tinha que colocar bem pouco creme Porque esse aqui já é muito no cabelo Então eu vou lavar meu cabelo Com esse aqui E esse aqui, tá, gente? Aqui tá muito quente Então a hidratação vai agir bem rápido Deixar agir meia hora no meu cabelo Aí eu já venho Já vou lavar com aquele condicionador lá Depois eu finalizar Ai, gente, não sei Mas essa aqui é a fórmula nova, né? Então eu não sei Tô indecisa Depois eu vou lá na loja Aí eu vou comprar um tênis pro meu primo E aí ele tava indo no tênis Perguntei pra ele se tava confortável Eu não consegui põe o áudio Porque tava muito barulho Estou em reforma na loja Então aí ele gostou E ele vai levar isso aí Pra ele usar no congresso hoje Ficou bem bonitinho no pé dele Estamos aqui esperando o ônibus Quando chegar lá É claro que eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, gente Olha o meu cabelo como tá maravilhoso E aquela tradução que eu fiz, hein? Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Na sua história já estravecida Eu não perdi o controle, não, não Todo dia 4 É claro que eu ia te mandar Montemente Toda a bênção É perdi Deus De skater Amém.